O tigre é uma das espécies de felinos mais majestosas e poderosas do mundo, conhecido por sua aparência imponente e força formidável. Aqui está uma visão abrangente sobre esses magníficos grandes felinos. Classificação e distribuição do tigre, cientificamente conhecido como pantera tigris, é uma espécie pertencente à família Felidae e ao gênero pantera. Historicamente, os tigres eram encontrados em grande parte da Ásia, desde a Rússia até a Indonésia. No entanto, devido à caça ilegal, perda de habitat e conflitos com humanos, sua distribuição atual é muito mais limitada, com populações remanescentes encontradas principalmente em áreas protegidas. Aparência, os tigres são os maiores felinos do mundo, com os machos adultos podendo pesar entre 100 e 300 kg, enquanto as fêmeas geralmente pesam entre 65 e 200 kg. Eles têm corpos musculosos e esguios, pernas fortes e uma cabeça larga e arredondada. Sua pelagem é laranja com listras pretas, e a parte inferior do corpo é geralmente branca. A coloração e padrões das listras variam entre as subespécies. Comportamento, os tigres são geralmente solitários e territoriais, com os machos tendo territórios muito grandes que podem se sobrepor com os de várias fêmeas. Eles são animais noturnos, caçando principalmente durante a noite. Os tigres são excelentes nadadores e muitas vezes são encontrados em habitats aquáticos, como pântanos e mandezais. Dieta, os tigres são carnívoros e sua dieta consiste principalmente de grandes mamíferos, como veados, porcos selvagens, gado e búfalos. Eles caçam principalmente emboscando suas presas e geralmente se aproximam sorrateiramente antes de realizar um ataque rápido e poderoso. Os tigres podem consumir grandes quantidades de comida em uma única refeição e são capazes de arrastar carcaças pesadas para locais seguros para se alimentar sem interrupções. Conservação, os tigres enfrentam várias ameaças à sua sobrevivência, incluindo a caça ilegal para o comércio de peles e partes do corpo, perda de habitat devido ao desmatamento e expansão agrícola, e conflitos com humanos devido à invasão de territórios. Como resultado, os tigres foram classificados como em perigo pela União Internacional para Conservação da Natureza e IUCN, e esforços de conservação estão em andamento para proteger suas populações remanescentes e seus habitats. Importância cultural, os tigres desempenharam um papel significativo na cultura humana ao longo da história, sendo retratados em obras de arte, mitologia, folclore e simbolizando qualidades como coragem, poder e mistério. Eles são frequentemente vistos como símbolos de força e respeito em várias culturas asiáticas. Em resumo, o tigre é um dos grandes felinos mais impressionantes e icônicos do mundo, com uma história rica em cultura e ecologia. Sua beleza, força e presença imponente fazem deles uma espécie verdadeiramente especial e digna de conservação.